Olá pessoal, bom dia, bom dia, olha que bela amanhecer Olha um cafezinho aqui na chaca, olha o vídeo fazendo ali Olha que bonito, como é que bonito, como é o dia? Faltado os passarinhos Agora são 6 horas da manhã, o solzão vem na cena ali Olha que cantado o galo, olha que bonito, a pastinha de Deus é perfeita mesmo Olha que bonito, você vê Olha que lindo Olha que lindo Olha que lindo bebinazinha, só já saiu, hein, galera que bela imagem, hein, muito bonita olha aí ali, lá em cima o cantar dos passarinhos, o cantar dos passarinhos é muito gostoso, hein olha aí, rapaz, que bonita agora já são mais um pouco de seis e meio da manhã já é bom, já é bom tô no ovo, vamos lá já é bom já é bom, já é bom, já é bom, já é bom já é bom, já é bom